E a pandemia da Covid-19 tem posto em risco não só a saúde física, mas a mental também da população. Não é à toa que estudos mostram um aumento nos índices de depressão, doença que atinge mais de 320 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. A depressão pode se manifestar de formas diferentes e uma delas é a distimia. E é sobre isso que a gente agora conversa com quem entende do assunto. Médico-psiquiatra Luiz Henrique, como vai senhor? Bom dia. Bem, o que é distimia? É um discípulo de depressão. É curioso falar em discípulo de depressão, porque a pandemia parece que depressão mais vai gastar, né? É um discípulo de depressão. E se caracteriza por um impacto depressivo um pouquinho mais leve e de maneira persistente. isso vai virar culpa, e muitas vezes a pessoa refere como uma sensação de mal-estar, ou de mau humor, ou de interpretação e implicabilidade, a maior parte do tempo, a maior parte do tempo diária e quase tão dirigido. Então, há uma sensação de incompletura, de um certo ar que parece que a vida não tem nenhum sentido, é como se ela vivesse na eternidade. Muitas vezes a pessoa até acredita que ela é assim, daquele jeito. Porque é tão leve e muitas vezes tão insensível, que não a incapacita para uma atividade profissional, ou mesmo para uma atividade acadêmica e escolar. e ela vai vivendo daquele jeito. Entendi. De nada, esquecida, meio esqueçada de tudo, briga demais para todo mundo. Mas fica sempre dentro de uma intensidade que é mais ou menos controlada pela pessoa. Agora, o termo é esse mesmo? O nome é distimia. É isso mesmo? Distimia. Exatamente. Só um corpo que não está funcionando da maneira adequada. Agora, qual é a diferença entre depressão e distimia? Existe diferença? Então, a depressão, ela é um transtorno do humor, ela está no capítulo de transtorno do humor, e que tem vários tipos, várias vagalidades. Distimia é um tipo de depressão. Por exemplo, existe o transtorno discólico pré-menstrual, que não é a TPM, é bem parecido com a TPM, está relacionada com a cícola pré-menstrual, mas é um tipo de depressão. A depressão pode estar, é um tipo de depressão. A distimia é um tipo de depressão. Nesse caso, a distimia, ela se caracteriza particularmente por um quadro de sintomas pouco mais simples e bem mais sutis. Mas, falando da conta, é uma coisa que é persistente e que, muitas vezes, não deixa o indivíduo incapacitado. Na depressão, aquela tendência de depressão ou transtorno depressivo maior, nesse caso, muitas vezes, a vida do indivíduo é muito prejudicada pelos sintomas. Isso se manifesta, mesmo na intensidade maior, de uma maneira tal que a pessoa já tem muita dificuldade de realizar a sua atividade de perfil de maneira mais efetiva, como a pessoa se indivídua. Ela já muitas vezes não gosta de sair de casa, já não tem vontade de fazer as coisas, vive o trabalho, é sempre muito tentado, é livre a sua capacidade. Às vezes, aqueles que a pessoa, em geral, gosta de fazer, não dá tanto prazer. Isso se impara um pertecido maior. Na distimia, a pessoa até tem algum prazer, mas ela sente que parece que falta algo. Eu mantei ele meio... que é assim... incompleto, é como se ela fosse fazer, mas não tá legal, não tá sempre certo. Eu realmente sinto uma plena satisfação de fazer tudo o que ela faz. Ela faz por aquele tempo a tempo, ela faz por aquele tempo que... Se ela não fizer, como se ela não estivesse vivendo, ela vai pra escola, vai pro trabalho, na hora, piada, parece que você fica meio sem graça. A distimia é um talho bem mais leve do que mais possível. Pois é, ouvindo o senhor falar sobre essa situação, mas quantos problemas, hein, doutor, existem na nossa mente humana, causados por vários problemas, muitos ao nosso redor, né? E quais são os sintomas mais recorrentes da distimia? Então, a distimia é que a gente tem um trabalho que a gente tem um problema triste, tanto de ansiedade, tanto de proteção, que a pessoa tem uma... uma parte de preocupação, ela tá um pouco... apreensiva com relação a essa situação, que a gente sabe se vai dar certo, e tem sempre uma preocupação... no sentido de que o pior pode acontecer, ela tem uma leve sensação de que pode... tá errada, e as vezes que ela vai fazer, antes de sair do tempo dele, ela vai acabar se tendo mal, quando ela consegue, ela não fazia o que ela se torna. Ela não... Ela acaba se tornando para as vezes, que as terceiras que elas estão, ela vem tratando do outro, está te esquecendo, e não é aquela tristeção, aquele abrigo, não é a situação que a pessoa fica violenta, ou alocita, ela é simplesmente irritada, ela fica irritadíssima, que a pessoa percebe o que a pessoa percebeu. Aí, depois, nós faz essa certeza, dentro de a ser agrada, e faz de desagrada para a pessoa. Eles daram pra gente, pra ela, porque a pessoa percebeu, porque a pessoa percebeu, porque ela é um pouco mais animada, e feliz, e ela fica sem graça, de ter recebido, e muitas vezes até, satisada, porque se lembra de nada. No dia a dia, a pessoa vai perguntando, que nós estamos que, para quem, aula de história, eu consegui perceber, nunca vi qual está sendo, é que a nossa vida foi ser maravilhosa, não tem graça, não tem muita intensidade, a nossa vida não tivesse muita cor. Agora, é importante destacar, para que, esses carros, eles não podem estar acessados, às situações da vida, que fomentam esse ciclo de emoção. Quando nós estamos vendo, muitas pessoas, em frente de pandemia, passando a maior parte, do mundo de casa, que naturalmente, o ser humano, não tem feito a ser preso, para estar solto, para estar livre. E aí, ele vê as notícias na televisão, tanto com relação à saúde, com relação à pandemia, como com relação ao cenário turístico, do nosso país, que a pessoa pode ficar, meio assim, ressarciada, mais revoltada, mais irritada, e isso não caracterizaria, necessariamente, um transtorno, meio de ensino. Então, nós precisamos de sintomas, que se manifestem, por pelo menos, dois anos. Então, não é uma coisa, que um ano, um ano e meio, seis meses, que a pessoa está manifestando, tem que ter um diagnóstico, que tem um transtorno de si. Ela tem que estar, com sintomas persistentes, por pelo menos, três anos. E, sem relação, naturalmente, com os fatores, dos transtornos do dia a dia, para você, se sintomas, se devem relacionar, com aquele dia a dia, que está pensando, em pessoas mais psicodinômicas, ou psicológicas, que não são a doença psiquiátrica de si. Médico psiquiatra Luiz Henrique, as alterações frequentes de humor, ou até de mau humor, essas alterações, podem significar alerta, para essa doença? de qualquer emoção negativa, é uma questão acometente, de uma maneira muito intensa, de uma maneira até, de certo modo, incontrolável, de uma maneira constante, que a pessoa quer saber, que não está passando. mesmo que seja muito intensa, como é esse, que há um papel especial, bem definido, bem estabelecido, a pessoa é parceira, que não está bem de conta, a maturina está se agradecendo, bem se sentindo chata, sofrendo, é parceira, que parece que a vida está tendo sentido, não tendo a vontade, de fazer os todos, de se diluindo antes, é importante passar, para uma avaliação psiquiátrica. Sejam ao consultório, pessoas que parem, em várias questões, que parem reclamação, que a pandemia não é o principal, o ator de terça, do estado de sítio, que a gente espera, para estar extremamente pequena, que a gente espera profissional, não tem sido muito, muito importante, porque a pessoa está clamando, da pandemia, olha para as pessoas, que está em casa, muitas vezes, está tendo o sofrimento, que eles estão vivendo. E, quando a gente fazia uma história, entender melhor o parte de cada um, a gente percebe, que as pessoas, às vezes, já estão vivendo o sofrimento, de anos, já tem décadas, ou dois de sofrimento, e que nunca procuraram psiquiar.